Era o final da tarde do dia 4 de dezembro de 2016. O dia estava lindo, algumas nuvens no céu. Uma noiva embarca no helicóptero Papa Romeu Tango Uniforme November, um Robson 44. A noiva estava acompanhada do irmão, Silvão Nascimento, 40 anos, e da fotógrafa Naila Cristina, que estava grávida de 5 meses e tinha 28 anos. Ele estava preso a realizar o voo da sua vida e ia fazer uma surpresa para o noivo e para os convidados. O desejo dela? Chegar de helicóptero na cerimônia do seu casamento. O piloto Peterson Pinheiro tinha 33 anos e acionou a sua aeronave perto das 16 horas. E cerca de 30 minutos depois, ocorreu a perda do controle em voo e a aeronave colidiu contra o solo. O que ninguém sabia é que a fotógrafa havia registrado todo o voo, desde o embarque até o desfecho fatal com uma GoPro. Eu, e provavelmente você também, recebemos a notícia e assistimos o vídeo incrédulo vendo aquele piloto entrar nas nuvens e perder o controle em voo. Para todos, esse foi o real motivo do acidente, mas não. Gente, eu fiquei indignado. E acho que você também vai ficar indignado quando souber as causas contribuintes que culminaram nesse acidente. No vídeo de hoje, você vai entender o real motivo desse acidente acontecer. Pasmem, não foi o primeiro acidente que teve essa causa. Meu nome é Evandro, bem-vindo ao canal Hangar 027. Olá aeronautas, futuros aeronautas e você que, assim como eu, é apaixonado pela avaliação. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos mais de 12 mil inscritos no canal que começaram a acompanhar o canal agora em 2021. E dizer que em 2022 nós vamos caprichar para melhorar ainda mais os conteúdos. E você que chegou aqui nesse vídeo e ainda não está inscrito no canal, faça como o meu amigo Doni Rosa, lá do Guarajá. Ele mora perto de uma base aérea abandonada. Doni, um abraço para você. Obrigado por estar participando comigo. O Doni Rosa acompanhou todos os vídeos em 2021. E eu tenho certeza que ele vai acompanhar daqui para as frentes. Então, obrigado. E a você que é como o Doni, apaixonado pela aviação, se inscreve no canal, beleza? Hoje nós vamos falar de um acidente que aconteceu no final de 2016. Todo mundo ficou sabendo desse acidente. As imagens espalharam pelo Brasil todo. E muita gente me pediu para fazer esse vídeo. Então, vamos falar sobre o porquê que aconteceu esse acidente. Que foi uma tragédia totalmente previsível e evitável. Era tarde do dia 4 de dezembro de 2016. O piloto acionou o helicóptero Papo Romeu Tango Uniforme em novembro próximo das 16 horas. Eles decolam e cerca de 30 minutos depois ocorre o acidente. Pasmem. Eles estavam a menos de 5 quilômetros do local do pouso. Para você ter ideia do que é 5 quilômetros para um helicóptero, praticamente nada. É quase como uma rampa de aproximação. O piloto olha o ponto e já começa a descer. Ele começa a controlar a velocidade para a aproximação. E o pouso? No lugar da festa, eles nem sabiam o que estava acontecendo. Por que será que a noiva estaria atrasando tanto? Eles, na verdade, nem sabiam que ela ia chegar de helicóptero. E, de repente, chega a notícia de que a noiva queria, ela pretendia pousar ali de helicóptero. Mas, infelizmente, teve o acidente. Logo depois do acidente, os investigadores foram acionados para identificar o que foi a provável causa da queda. Uma das coisas que eles fizeram no levantamento é o tempo presente no local no momento da queda. Vinha a presença de muitas nuvens, o céu estava encoberto, mas, a princípio, não chovia. Só que ali poucas evidências contribuíram para entender o real motivo do acidente. Até que, quatro dias depois da tragédia, o irmão da noiva encontrou uma GoPro bem perto do local onde havia sido o acidente. E nela contiu o vídeo que registrou todos os eventos desse voo. Isso foi fundamental para descobrir as causas contribuintes, mas ainda havia outras causas que não estão nessa imagem. E nem nos destroços. Isso só foi descoberto mesmo por todos nós no dia 6 de agosto de 2019, quase três anos depois do acidente, no relatório final do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas. Então, nós vamos descobrir quais foram as descobertas e a que conclusões que chegaram os investigadores. O piloto Peterson Pinheiro tinha 572 horas de experiência. Isso, pelo menos, é o que constava na CIVI dele. CIVI, para quem não entende, é a cadeneta individual de voo. Ali o piloto anota tudo, registra a decolagem, marca da aeronave, o dia que foi feito o voo, quantos minutos foi o voo, quantos pousos teve a aeronave naquele voo. Toda a experiência dele fica registrada na CIVI. Nos últimos 30 dias, ele tinha voado aproximadamente 17 horas e todas elas foram no Hobbes 44. Então, quanto ao piloto, chegou-se a seguinte conclusão. Ele era qualificado para o voo e tinha experiência suficiente para realizar esse voo. Ele estava com o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico Válido, e também tinha certificação para pilotar a aeronave. Ou seja, quanto ao piloto, estava tudo certinho, ou pelo menos, até então, eles acreditavam que estava tudo certo. Focaram, então, na aeronave. O certificado de aeronavegabilidade estava válido. E a aeronave estava registrada na categoria TPP, que é a designação para transporte privado. Em tese, não deveria fazer aquele voo, porque aquele voo tem todas as características de táxi aéreo. Já começa a acender uma luz amarela lá na mente das pessoas que estão investigando. Eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu falo a diferença entre o táxi aéreo e o transporte privado. Eu vou deixar o link aqui no card, que se você estiver com uma curiosidade, você pode assistir esse vídeo, que vai, inclusive, mostrar como a gente identifica quando uma aeronave não é certificada para táxi aéreo. Então, voltando à aeronave, nem tudo estava tão certo como se imaginava. A aeronave havia passado por uma inspeção de 100 horas no dia 21 de outubro, estando com 44 horas e 21 minutos voados após a inspeção. Ou seja, ela estava em tese com toda a parte mecânica e sistemas aptos para o voo. Então, os investigadores voltaram para os registros meteorológicos no momento da queda e eles olharam também o vídeo da câmera e saber o que aquele vídeo havia registrado. Havia uma grande camada de nuvem na região e também havia precipitações nas proximidades. Ou seja, havia chuva e era de leve a moderada. Mas, gente, a chuva ou o tempo fechado, isso por si só não é caso do acidente, de forma alguma. Então, eles foram olhar e observar as evidências que a cena do local da tragédia poderia fornecer para eles. Basicamente, duas informações foram muito relevantes. Uma é que não houve fogo e outra é que a aeronave se chocou com o solo sem deslocamento, tanto para frente quanto para os lados. Ou seja, ela caiu de cima para baixo, quase de forma vertical. Isso significa que provavelmente a aeronave estava sem velocidade de deslocamento. Isso é um grande indício de que a aeronave estava parada. Mais uma luz amarela começa a acender na equipe lá da investigação. Veja bem, você está a 5 quilômetros do destino e você reduz a velocidade praticamente para zero. Com esses dados aí, o que o pessoal da investigação já tinha em mãos? Que a aeronave não estava registrada para táxi aéreo. Eles sabiam também que havia muitas nuvens no momento do acidente e que o piloto voava inadvertidamente no meio das nuvens, vindo a perder o contato com os solos por alguns segundos. Então, eles sabiam também que o piloto diminuiu a velocidade próximo a zero pouco tempo antes de cair. Para vocês terem uma ideia, o piloto diminuiu a velocidade tão repetidamente que as 18 horas, 28 minutos e 58 segundos ele estava a 90 nós, que é aproximadamente 165 quilômetros por hora. E as 18 e 30 e 05 segundos, ou seja, 1 minuto e 7 segundos depois, ele já estava a zero quilômetros por hora. Ele estava fazendo o voo pairado, sem deslocamento. Detalhe, ele estava em condições IMC. O que é o IMC? Significa que ele estava sob condições meteorológicas de voo por instrumento. Aí, às 18 horas, 30 minutos e 13 segundos, a aeronave cai, matando todos os ocupantes. Para vocês terem uma ideia, se for para voar sobre as regras de voo visual, você tem que ter 3 quilômetros de visibilidade, você tem que ficar longe de nuvens, no mínimo a 1.500 metros de lateral ou na sua frente, tem que ter essa distância, tem que ter contato com o solo de mais de 50% e detalhe, tem que ficar uma distância mínima de 500 pés acima ou abaixo das nuvens. A 500 pés dá aproximadamente uns 150 metros. Então, em vários momentos antes da queda, o piloto entrou em condições IMC. Logo, ele deveria estar voando numa aeronave que voasse por instrumento, mas isso aí é uma outra história, não tem nada a ver com aquilo ali. Então, os investigadores descobriram e sabiam que nos momentos finais, o piloto voava numa condição adversa. Os investigadores partiram para avaliar qual é a condição que o piloto se encontrava. Quem era esse piloto? Como é que o piloto agia? Como é que ele estava naquele dia? Principalmente, qual é a qualidade dele como piloto e qual é a sua capacidade física e também psíquica naquele dia do acidente. O piloto havia feito a avaliação física dele lá no hospital da aeronáutica fazia 11 dias. Ou seja, em tese, ele estava com a sua capacidade física perfeita para realizar os voos. Mas sabe, para os investigadores havia muitos erros de julgamento. Sabe, parecer que tinha alguma coisa no psicológico dele. Porque se a gente vê um monte de nuvem, tua aeronave não voa para o instrumento. Eu não sou qualificado para voar para o instrumento. Já estou perto do local do pouso. Vou voar guardado? Voar guardado é voar dentro das nuvens no tema aeronáutico. Então os investigadores perceberam logo que o senso de julgamento do piloto parecia estar um pouco atordoado. Então os investigadores foram analisar as últimas 24 horas do piloto. E eles descobriram que na madrugada do dia 4, o dia do acidente, às 2 horas, ele havia acionado o helicóptero e voado entre 2 e 3 horas. E depois descansado, aproximadamente umas 2 horas. E voado novamente entre 5 e 5 e 50 da madrugada, naquele dia, para fazer uma cobertura de um show lá no Iambi. Daí ele terminou esse voo, 5 e 50 da manhã. E ele voou novamente entre 8 e 8 horas e 55 minutos da manhã. Ou seja, entre 8 e 8 e 55, ele estava voando de novo no mesmo dia do acidente. Daí ele teve um intervalo de aproximadamente umas 3 horas. E entre meio-dia e 5 e meio-dia e 30, ele fez mais um voo. Só que daí nessa como passageiro. 3 horas e 30 minutos depois, às 16 horas, lá estava ele de novo para fazer mais um voo que seria esse voo que resultou no acidente. Eu acho que fica claro para você, para mim, o que acontece com o senso crítico de um piloto depois dessa jornada. Detalhe, ele havia sido acionado para esse voo da madrugada à noite, no dia 3 de dezembro. Ou seja, ele nem teve o descanso necessário para iniciar aqueles voos da madrugada. Já estava perigoso voar de madrugada, pelo jeito. Por várias vezes, o piloto inclinou a aeronave muitos graus, tanto para a direita quanto para a esquerda. Só isso aí já é uma demonstração de fadiga porque ele não estava mantendo os parâmetros normais. Você voa retilíneo, você vai equilibrar, você vai ao destino. Não fica inclinando a aeronave à toa. Alguma coisa estava errada ali. E para finalizar, ele fez um movimento com o cíclico que foi primordial. Veja bem, o que de fato aconteceu para que a aeronave caísse? Então, a aeronave está lá dentro da nuvem. Isso aí, por si só, não derruba a aeronave. Alguma coisinha ia acontecer lá dentro. Você não vai continuar voando. O helicóptero vai continuar voando tanto na nuvem quanto fora da nuvem. Isso não importa. Então, por que ele caiu? O que de fato aconteceu? Durante o voo, o piloto fazia vários movimentos inclinando a aeronave, mas voltava porque havia o vento relativo. O vento relativo faz com que a aeronave retorne à sua posição original. Mas no momento final do voo, o piloto parou a velocidade. Ele parou o helicóptero praticamente zero. Mas no pairado, o movimento no cíclico vai fazer o helicóptero girar no eixo longitudinal até ficar de ponta cabeça. Então o piloto percebeu isso e ele tentou anular esse movimento mudando a posição do círculo novamente. Mas aí piorou ainda mais o efeito. Assim, a atitude do helicóptero ficou incontrolável. Foi a perda do controle em voo. Isso de fato foi a causa da queda. Mas tudo começou por causa da fadiga. A fadiga levou a falta de senso crítico, daí para a falta de julgamento correto. É complicado resumir tudo o que aconteceu num vídeo. Mas isso tudo pode acontecer se o piloto não tiver as suas horas de descanso necessárias para a jornada. Bem, pessoal, para explicar o finalzinho, o que aconteceu para ocasionar o acidente, de fato, eu vim um pouquinho mais longe. Isso aqui você não vai ver em nenhum outro vídeo da internet, tá? Isso aqui não está em nenhum vídeo do YouTube. Isso aqui é coisa de piloto. O que acontece? Se o helicóptero estiver em deslocamento horizontal com a velocidade, o vento relativo vai passar na aeronave e ele pode, inclusive, virar o ciclo para a esquerda, para a direita e a aeronave vai só inclinar e vai continuar voando. A velocidade vai anular a força da gravidade. Não tem problema nenhum. O piloto várias vezes ele inclina para a direita e para a esquerda, mas ele estava a 90 nós. 90 nós são aproximadamente 165 km por hora. Então a velocidade é muito alta, não tem problema, ela não vai interferir nas pessoas que estão lá dentro. Então o problema foi que um minuto antes de cair, ele parou a aeronave e ficou fazendo o voo pairado. Não se sabe por quê, mas ele parou. O que ele fez quando ele estava parado fazendo o voo pairado? Se ele inclina o ciclo com um pouquinho para a direita, a aeronave rola para a direita. Se ele inclina o voo para a esquerda, a aeronave rola para a esquerda. O problema foi que ele fez o movimento como se ele estivesse a 90 nós ainda. Fez um movimento brusco e a aeronave inclinou 50 graus para a direita. Quando ele percebeu que estava tombando, ele fez um movimento brusco para a esquerda e a aeronave voltou e inclinou 75 graus para a esquerda. Inadvertidamente, ele forçou novamente para a direita porque ele começou a perder o controle e foi a 90 graus para a direita. Ou seja, a aeronave já estava fora de controle. Nos segundos, antes de cair, ele inclina a aeronave 30 graus para a frente e a aeronave tomba 140 graus. Quando ela tomba, o comandante, inclusive, cai no colo da fotógrafa que estava do lado dele. ele já não tinha controle da aeronave. Ele estava cansado, ele estava fadigado, ele não estava tendo senso de reação, ele não estava tendo senso de julgamento, ele não estava tendo senso crítico da situação. A fadiga ocasionou esse acidente. Então, nos segundos finais, ele inclina a aeronave de um lado para o outro. Se ele tivesse a 99, não teria problema nenhum. O problema é que ele estava parado. E parado, a reação é outra, é muito mais ampla. E ele começou a perceber que estava tombando e quis corrigir. Então, isso foi de fato o que aconteceu. Quando ele inclinou para cair, a própria pá cortou a parte da frente da aeronave. E o ocasionou o acidente foi fatal. Infelizmente, isso acontece, aconteceu com ele. A fadiga foi a causa. Não espero que isso não aconteça mais. Se você é piloto, se você é aluno piloto, presta atenção. Melhor perder o emprego do que perder a vida. Diga não, falou, olha, patrão, olha, cliente, infelizmente não posso hoje porque eu não estou em condições. Porém, se você cumprir a regra certinho, pode ficar tranquilo que você vai estar em condições e vai estar descansando. Se você não pode fazer o voo, passo para outro. Beleza? Eu agradeço a vocês por terem assistido. Vocês perceberam que eu mudei a luz aí no fundo, coloquei uma luz azul. Eu acho que vai ficar mais legal. Vamos melhorar cada vez mais o canal. Obrigado por ter assistido. Obrigado por participar comigo. Seja sempre bem-vindo ao canal Engaio 027. E aí E aí E aí E aí E aí